Olá, meus amigos, minhas amigas do Facebook, meu nome é Luiz Antônio, eu estou aqui em Fortaleza, olha o próximo da Atracri. Estou aqui em Fortaleza e você está no vídeo parabéns, hoje, 19 de abril, dia do índio. Eu estou aqui fazendo homenagem aos nossos amigos que estão aniversariando hoje, aqui, olha, esse banquinho aqui é do Deilton, tenista Deilton, Karina, a Karina Soares, hoje é o dia do índio e eu quero abraçar aqui a Índia Gersina, a Índia Gersina da comunidade dos índios do Pitaguarí, aí em Maracanau, terras do Mardonio Almeida, pérola negra dos tribunais, que nos recebem aí na comunidade dos índios pitaguaris, em nome da Índia Gersina, que prepara lá aquela carne assada no aniversário do Mardonio, até o Patrícia Almeida já foi por lá. Então, abraçar aí os índios do Pitaguarí, em nome de quem a gente faz uma homenagem a todos os índios do Brasil, aos tapebas aqui no Ceará, enfim, a toda a comunidade indígena. Hoje, 19 de abril, dia também do Exército Brasileiro, o Exército que defende as nossas fronteiras. Hoje nasceram o ex-presidente Getúlio Vargas, de São Borges, 1822 e 1954. Olha aí, o vídeo parabéns também à cultura. E hoje nasceu também o poeta Manoel Bandeira, 1886-1968. E o cantor Roberto Carlos. E quem faz aqui esse escrito aqui, esse apanhado aqui, é a minha esposa Sandra. Viu? Ana Beatriz, Teresa Banja, amiga dela, Teresa Banja, minha amiga da Tele Ceará, hoje na Oi, executiva da Oi. E a Karina Soares, que foi nossa estagiária, passou pela banca citó feitosa. Karina Soares, sucesso no mundo jurídico. Esposa do Gesso Vá Félix, paz do Heitor. Então, hoje, 19 de abril, dia do Índio, dia do Exército, dia que nasceu o Roberto Carlos. Eu quero abraçar também o Sormani. Sormani Freitas. Irmão de Lindivaldo Freitas. Irmão do Carlos Augusto. Filhos do Lindivaldo Freitas. Grande advogado. Fora o que chorosinho leva o nome dele, Lindivaldo Freitas. E, hoje, a CAAC reabre a sua sala VIP, aqui no estacionamento do fórum, o nome, nada mais, nada menos, do que Lindivaldo Freitas, pai do nosso conselheiro, do nosso colega advogado, do Sormani. Sormani. Sormani de Freitas. Sormani Freitas. E está aqui o convite da CAAC. Hoje, às 17 horas, lá no estacionamento, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que é a honra de convidar a vossa senhoria para a cerimônia de inauguração da CAAC, no estacionamento do fórum. Então, se Deus quiser, eu estarei lá. Para parabenizar a advogacia cearense, porque é de volta à sala VIP da CAAC. Vamos lutar para ter de volta, também, a casa do advogado. E, hoje, a sala VIP, o nome brilha. Brilha, Lindivaldo Freitas. Então, vocês já não viram parabéns. E eu estou aqui fazendo uma homenagem aos colegas do Facebook, que fazem aniversário hoje. Está aqui ele, o Reginaldo Uiça. Uiça! E o Uiça é advogado aqui de Fortaleza, empresário, cineasta, formado pela Univol, Universidade de Fortaleza. E eu quero pedir autorização a vocês, em nome do Uiça, para postar esse vídeo. E parabéns, também, está a Universidade Federal do Ceará, pelo alto índice de aprovação no exame de ordem. Parabéns a todos os docentes da Faculdade de Direito da Universidade Federal, em nome do professor Cândido Albuquerque, diretor daquela casa, muito bem assessorado, nem pudera. Assessoria de Sidney Guerra, o Homem da Paz, doutor Matias Coelho, doutor Maurício Penevides, grandes nomes, grandes juristas, professores da Universidade Federal do Ceará. Então, Uiça, feliz aniversário, você está no vídeo, parabéns. Em seguida, nós temos aqui o Márcio Cunha, está aqui ele. Márcio Cunha também mora em Fortaleza, estudou no Colégio Evolutivo, advogado e formado pela Unifor também. Em seguida, nós temos aqui o Daniel Holanda, está aqui ele, ó. Daniel Holanda. Daniel Holanda mora em Fortaleza, estudou no Colégio Aringue Saca-Valcante, advogado, formado pela Faculdade de Cristos. Sócio na Banca Cortez e Biapina Advogados. Feliz aniversário para todos aí nesta banca. Mais uma Faculdade de Cristos. E em seguida, nós temos aqui a Ana Beatriz. Ana Beatriz está aqui no vídeo, parabéns, minha amiga de Facebook. Mora em Fortaleza, estudou no Colégio Sete de Setembro. Formada, advogada, formada pela Facete, outra faculdade. Faculdade de Sete de Setembro. Feliz aniversário, Ana Beatriz. E em seguida, nós temos aqui, não está aparecendo o rosto, mas eu não poderia deixar de fazer essa homenagem a esse grande tenista. Olha aí as raquetes. E aí, o Guuviana, meu professor de tênis, moro em Fortaleza. Formado pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Amigo tenista. Aluno também, do professor Alexandre Asma. Professor de tênis. E em seguida, nós temos aqui uma comédia da Teleceará. Vou postar esse vídeo no grupo da Teleceará. Aqui é a Vanja, Tereza Vanja, de Iguatú. Iguatú, doutor Marco Antônio, presidente da UAB de Iguatú. Ele fez aniversário ontem, né? Cadê a Rosângela, de Iguatú, funcionária de Iguatú? A Tereza Vanja, aqui ela, é de Iguatú. Moro em Fortaleza, formado em Pedagogia pela UFC. Trabalhou na Teleceará, onde eu trabalhei, em 1991 a 1995, quando eu fiz esse edificio de advocacia. Hoje, ela está na Oi, executiva da Oi. É amiga da Sandra de colégio, de escola. Casada com Neba Rosa, Vanja, Tereza Vanja. Feliz aniversário. Beijos aí pra essa galera da Oi. E em seguida, nós temos aqui a Karina Soares. Então aparece o rosto. Aparece aqui, ó. Isso aqui é a barriga onde o Heitor. Aqui, ó. A barriga onde o Heitor habitou até pouco tempo. A Karina, casada com Jessy Vá Félix. Ambos juristas. Ambos juristas. A Karina, mora em Fortaleza, estudou no colégio. Georgina Leitão Macedo, Instituto São José, em Camusim. Saudades de Camusim, hein. Lembrança aí pra o seu sogro. E a sogra, em Camusim. A Karina Soares, estudou na Universidade do Acaraú, na Uva. Advogada, formada pela Unifor. E trabalhou também na banca Cito Feitosa. Karina Soares, em uma das maiores bancas do Estado do Ceará. E por último, nós temos aqui, neste cenário paralisíaco, a Roberta Seriolo Sopi, de São Paulo. Moro em Campinas, estudou no colégio. Amo. São Carlos, advogada formada pela FAC, Faculdade de Direito. Colega advogada aí de São Paulo. Eu tenho colegas advogados em todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. Então, estes são os nossos amigos que estão aniversariando neste 19 de abril, Dia do Índio. Dia Cacaás, se reabre as portas da Sala VIP, com o nome do saudoso advogado, Luiz Valde Freitas. E estão aí os aniversariantes, a Roberta, a Karina, a Tereza Vanja. Feliz aniversário, muitos anos de vida. O Deilton, o Tenista, a Ana Beatriz, o Daniel Orlando e Viapina. O Março Cunha e o Issa, grande Issa. Empresário, cineasta, formado pela Unifor. E eu agradeço aqui a amizade de vocês. Agradeço essa oportunidade de parabenizá-los aqui. Vou compartilhar o vídeo nas redes sociais. E pedir a Deus muita paz para o Heitor, muita saúde para o Heitor, Karina, Regi Sibar, a proteção de Deus em nossas vidas. Beijos.